Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft, junto com o moço Mike Fala galera que é o moço Mike, junto com o Peck em mais um vídeo E galera, dessa vez a gente tá aqui pra jogar um novo minigame no servidor do Mineplex, que se chama Speed Builders Que é um minigame onde você tem que descobrir, Mike, a gente vai descobrir quem é o melhor construtor do Minecraft Seu você, eu acho que é o Picasso Acho que é o Picasso? Eu acho que é o Romero Bito Mas enfim galera, como que funciona esse minigame? Vai ter uma construção lá e você tem que reproduzir ela fielmente Conforme mais parecido tá com a construção que apareceu, você ganha né moço? Exatamente galera, pode parecer simples, mas é bem complicado, a gente fez uma competição E o Gwen, que é um mestre lá, um guardião que vai guiar a gente por essas construções Ele explode a ilha de quem não acertar e alguém foi explodido hoje Não, alguém foi explodido hoje, vamos descobrir quem galera, então vamos pro vídeo, moço Bora Então Peck, vamos ver o que o bicho vai mandar a gente fazer né moço Bicho não, tem que respeitar logo do início, senhor Gwen, o que você vai mandar pra gente? Senhor Gwen, moço, a gente tem que fazer esse Sunday Esses Monday na verdade, segunda-feira né Eu até esqueci como faz e vamos tentar fazer aqui igual galera, lembrando que quem fazer mais parecido ganha Exatamente, então vamos ver ó, vamos lá Já esqueci, já esqueci, ah não, agora tem que colocar aqui galera Já esqueci, eu que nem, o que que eu tô, fala lá, ó, aí que nem o problema galera Eu não consigo mais me pronunciar Tomara que eu fiz igual hein, tomara hein, eu acho que tá certo, eu acho, minha concepção tá certo Oi, tá mesmo, rapaz hein, galera, aqui é o rei do bolinho, é o rei do bolinho Ó, tá olhando pra mim ó, o Gwen, o Gwen é o guardião, ele é o Gwen da Darknet? Não sei hein Ai Mike, o meu tá quase perfeito Tô vendo, pegou com o trem, pegou com o trem Coloquei errado Nossa, até caí aqui Olha, ó, que bolinho bonito ficou o meu hein, eu acho que eu fui o único O meu tá 99%, não pode ser, eu rep... 97% 100%, 100% meu Nossa, o jogo Ô galera, ó Terminado Explode, galera, aí que tá, porque aqui a gente tá fazendo competição pra ver quem é o melhor construtor do Minecraft E quem não conseguir fazer... Olha só, olha É que a bandeira é da França, né Ó, tô te ajudando, ó, te falei, ó Ô Mike, muito obrigado O cara é bom, ó, o cara é bom com os amigos, tem que ser bom com os amigos Agora esqueci, qual lado que é vermelho, qual que é a azul? Tá bom, se não for isso aqui, vai escalar uma bandeira Ai galera, aí consegui, nossa que medo hein Que medo galera, vai que eu fiz de um jeito diferente Fiz o Perfect Match, fiz aqui hein Galera, quando acontece que você faz Perfect Match, você não é eliminado em nenhuma hipótese, né E se todo mundo fizer Perfect Match, até o final da rodada, né O tempo ali tá acabando Dei ninguém eliminado, Mike Pelo jeito não... Sabe por que a mulher aqui do meu lado? Olha, ó Não tem nada, vai explodir ela aqui, ó Coitado, ó Vamos até ver o que aconteceu com ela, ó Ô, por que ele tá pensando, hein? Só olhar pra ali, ó Ele é justo, ele é justo, ele é justo Olha, olha, olha Aí olhou O que ele tava guinado com tudo? Ele olha a bola E quem morre, galera? Fica um serviçal do Coen ali, ó Que tá andando ali, ó, tá vendo, Mike? Ó, virou um serviçal, vira esse bichinho aqui, galera Enfim, agora eu tenho que ligar o... Que é o revólver Deixa eu pensar aqui que eu achei que eu vou deixar isso aí Sabe o que eu acho engraçado, galera? Eu olho o revólver e falo Pô, eu consigo Aí acaba o tempo, eu... Meu Deus, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo da minha vida? Eu pego, eu acho que é a mesma coisa aqui Eu acho que é assim agora Ah, não, tô errado Ai Ai O meu não foi Perfect Build? Ué, pera aí, não é assim não? Esse aqui é o revólver Eu fiz o revólver também Ué, o meu tá igual O cara tá copiando Ué, Mike, o meu tá certo aqui também? Não tá? Olha aqui Eu não sei O Enf, o Enf tem que tá... Tem que ter uma direção Sério? Eu não sei Não sei Na verdade, não tem Não, não sei Nossa, agora eu tô com medo, hein Agora eu tô com medo Porque eu não sei se o meu tá certo ou se tá errado O que que eu fiz de errado no meu? Eu fiz o 88% Mais que eu fiz alguma coisa de errado 88% também Eu acho que foi a direção do Enf, hein, Peck Ó, o cara que não colocou Nossa Nossa, explodiu mais um aqui Limpou as ilhas aqui do lado, hein Só tem um... Pô, essa que foi com medo Porque não foi... Nossa Oh, iau Iaú Dois pra cima, ó Eu nem lembro que eu tenho... Roads Meu Deus, devia estar em cima Ai, galera Galera, né Ah, não Eu devia ter pego aquele bloco Peraí, não é que eu vou pegar o bloco Não é que eu vou pular ali Ai, galera Vai dar tempo Bau Peraí O meu tá certo O meu tá certo Por que não colocou o Perfect Building? Tá errado? Peraí aqui É, eu não sei Eu não sei mais de nada Eu não consegui fazer direito, eu acho Nossa Nossa, galera É muito difícil Alguns que vocês fazem meio pegadinho Tem que quebrar bloco Botar bloco pra conseguir Nossa, eu coloquei no chão O outro não ficava no chão, não Nossa, eu fiz 52% galera É o meu É o meu Nossa Nossa Eu fiz 57% Mas achei que era eu também Me curaciono Money, 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 money Hum, é um passarinho Esse passarinho Isso é difícil, galera Porque você esquece das coisas Eu esqueço, pelo menos Você acha que é só você? Nem lembro o que eu almocei, galera Você acha que eu vou lembrar esse passarinho? Eu lembro o que eu almocei O 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 almocei Meu passarinho Que eu até esqueci Ah, esse aqui é o olho dele? Galera Eu tô ficando nervoso O ruim que você não tá no criativo, né? Então você tem que ser esperto Galera, isso tem uma coisa Que eu não sou esperto Olha, olha Viu? Eu tô falando, ó Não! Não! Vai ser o meu Nossa, o meu ficou muito errado Eu vou ser eliminado Galera, muito obrigado Você é o meu PEC, galera 50% Quanto você fez? Não, PEC! Vem pra mim, mano! Vem pra mim! Vem pra mim! Não! Ah, não, galera Meu amigo Meu conterrâneo Ah, eu perdi pra isso Botei que botar Tinha até a grama, hein, Mike? Será? Acho que não, hein? Ah, não A grama já é sacanagem Ah, galera Esqueci qual posição É o quadrado Acho que um era aqui Confere pra mim Confere pra mim Confere pra mim Confere como? Tem como eu conferir, não Dá um vídeo Ó, até tá um pro lado Você fez essa aí ali Um pro lado Essa aí, essa outra ali, ó Essa aí do meio Olha pro seu lado O soco ali, ó Ele que sabe ali, ó Vai ser que a galera Só deixei de graminha Ah, tem que ser apesar de ter sete segundos Sete segundos Cabo essas gramas! Cabo essas gramas! Cabo essas gramas! Nossa! Tira e pó O campeão, rapaz Você fez errado mesmo, hein? Eu tentei corrigir você ali Oitenta e quatro Esse aqui não colocou o quadradinho certinho aqui, não, galera Ó! Galera! Não, agora Mike é final Mike é... Nossa, vai ter que fazer uma pera Mike, eu sei que você adora pera Você não gosta de pera, não? Não gosta de pera, não? Mike, você tá confiando em mim? Peraí, tem dois tipos de vergonha diferentes? Olha pro meu olho Mike, eu não posso olhar pro seu olho Porque tem vinte, cinco segundos Que eu posso ver esse negócio Eu vou rodear, você Me rodeia, me rodeia Vou rodear, vou rodear Quatro segundos, Mike Vai, vai, vai mirar é 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 Tá o formato uma pera Tá o formato uma pera Alguém cortou a pera em cima, né? Enfim, vamos ver Vai que cara tá com fome Eu vou perder porque eu não coloquei o bloquinho marrom Oitenta e seis, velho Quem vai ser eliminado? Ai, caramba Eu tô ganhando a coxa, galera Eu tô ganhando a coxa Não merecia ganhar, viu você, galera? Não merecia ganhar Eu ganhei o jogo inteiro? Tô, vai, todo mundo Você não tá sabendo bem, né? Eu espero esse também também era, galera Mas enfim, eu consegui ser o melhor consultor Ou reprodutor de construções aqui Desse minigame, galera Se vocês quiserem ser também O IP vai estar na descrição pra você jogar com os amigos desse minigame Que é bem legal, ele é bem parecido com o Build Better, né, moço? Exatamente, ele é um pouquinho diferente Tem vários tipos de coisas que você pode construir durante a partida Então dificilmente você vai repetir algum tipo de construção E o minigame chama Speed Builders Caso você queira saber Isso mesmo, galera Então deixa seu bala no like se você gostou desse vídeo E até mais Falou!